Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta! Muito bom dia, torcedor vascaíno. Muito bom dia, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima e mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Neste sábado, nesta manhã do dia 24 de junho, mais um final de semana complicado pro torcedor vascaíno. Depois de mais uma derrota, uma derrota muito triste, muito preocupante pro torcedor vascaíno. Torcedor vascaíno que está bastante angustiado e cabe a mim, cabe a gente que trabalha aqui com jornalismo, com comunicação. É trazer as informações pra você, torcedor vascaíno. Difícil, foi difícil pra mim. Eu estava no seu januário, eu passei por maus bocados ali na hora da saída, por situações bem complicadas e vi por conta da confusão. Sei também o que cada um passa, porque eu também sou vascaíno, também sou torcedor. Acima, inclusive, de ser jornalista, eu sou torcedor. Foi o Vasco que me fez eu achar de jornalismo. Então, tá sendo dias bem difíceis pra mim, pra você, pra todo mundo. Use também o vídeo aqui pra desabafar. Se você quiser aí, torcedor vascaíno, desabafar também. Enfim, hoje, essa é a hora. Desabafe, xingue. Fala aqui nos comentários pra desabafar, porque a situação está bastante complicada. Mas, como eu disse, a gente tem que falar sobre informação. E o Vasco já tem um acordo verbal com um novo reforço, reforço experiente, né? Gary Mendel, pra você que não conhece, chileno. A gente vai falar um pouco sobre isso. A gente também tem atualizações aí, informação exclusiva aqui do canal do Pedrosa. É apurada por mim. A negociação entre Vasco e Lianco volta aí a esquentar. Então, a gente vai atualizar você com relação a isso. A gente também tem informação sobre as interdições de São Januário. São Januário foi interditado devido a essa confusão que aconteceu ontem na partida contra o Goiás. Enfim, vamos estar atualizando aí você com tudo pra você não perder nenhuma informação. Então, fica aqui no vídeo. Peço a você, desde já, pra deixar o like aqui no vídeo. Aperta aqui no botão do gostei e se inscreva aqui no canal pra não perder nada do que acontece aqui com o nosso Vascão, beleza? Ajuda demais cada compartilhamento pra você. A gente te agradece muito. Valeu e vamos logo pras informações. Bem, pra começar o vídeo, vamos falar sobre a notícia triste porque a Justiça do Rio de Janeiro determinou na noite desta sexta-feira a interdição de São Januário. O estádio do Vasco, na quinta-feira, após a derrota contra o Goiás na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, torcedores atiraram rojões, quebraram estruturas e entraram em confronto com a polícia. A decisão de caráter liminar do juiz Bruno Arthur Maza, do Juizado Especial do Torcedor em Grandes Eventos, acata um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. O estádio, a partir de agora, está proibido de receber qualquer evento e até que o Vasco consiga comprovar a capacidade de oferecer segurança aos consumidores, ou seja, pros seus torcedores. No seu pedido, o Ministério Público argumentou que o estádio estava a alvo de ação similar em 2017, após a confusão clássico contra o Flamengo. Pra quem não lembra, aquele clássico em que o Flamengo saiu vencedor e acabou que teve uma confusão. E que também houveram resistir confusões, por exemplo, na vitória do Vasco contra o Criciúma na Série B do ano passado. Vale salientar que essa confusão da Série B, eu estava lá em São Januário, não foi dentro do estádio. Foi fora do estádio, inclusive, gerou problemas com o pessoal da comunidade da Barreira do Vasco, mas não foi dentro do São Januário. Então, não faz sentido interditar o São Januário com essa lógica de citar o jogo contra o Criciúma, nem muito menos citar um jogo de seis anos atrás, né? Na verdade, seis anos que foi o jogo contra o Flamengo. Então, enfim, além da interdição, o promotor solicitou a condenação do Vasco por danos morais aos torcedores com multa no valor de, no mínimo, 500 mil, que seriam direcionados ao Fundo de Restituição de Bens Lesados. Essa questão não foi apreciada na liminar e terá seu método discutido mais adiante no processo. Então, é isso. O Vasco aí não vai poder jogar em São Januário, tem seu estádio aí interditado e também vai passar aí, no mínimo, 30 dias com o público zerado, sem público, enfim. Vai jogar contra o Botafogo, vai jogar agora contra o Cuiabá, enfim. Vários jogos complicados sem nenhuma torcida, então vai ser bastante complicado. A gente também vai trazer aqui atualizações sobre mais um reforço, que aí já está bastante adiantado, já encaminhou a contratação, enfim. Faltam apenas pequenos detalhes, que é a busca aí do... O Vasco estava na busca desse jogador, jogadores mais experientes, que é Gary Medell. Para você que não lembra, Gary Medell é um jogador de 35 anos, atua como zagueiro ou também como volante chileno, é capitão da seleção chilena atualmente e também é um dos principais jogadores dessa geração chilena, que é considerado a melhor da história deles, que acabou ganhando duas Copas Américas. Então, nesta sexta-feira, o Vasco encaminhou a chegada do jogador e ele que estava agora, teve seu contrato encerrado agora no último dia 30, acaba agora no dia 30 de junho, ele estava no Bolonha da Itália. Então, acabou que o Vasco chegou a esse acordo, seus representantes também, em relação à base salarial, pagamento de luva, tempo de contrato, já está tudo acertado. Agora o acordo será colocado no papel para que tenha assinatura das partes. André Cury, agente do jogador, participou das tratativas, representando Medell. Confirmou a reportagem que o negócio está próximo e o atleta deve ser jogador do time Cruz Maltino. Medell vai tirar alguns dias de férias e tem chegado ao Rio de Janeiro para se apresentar no início de julho, para iniciar os trabalhos com o Clube Carioca. O contrato assinado entre ambas as partes vale até dezembro de 2024. Então, como já disse, ele que tem passagens aí para a Universidade Católica do Chile, pelo Boca Juniors, Servilha, Internacional de Milão, Besiktas e agora ultimamente pelo Bolonha. O Volando também faz parte da seleção chilena, como disse nos últimos momentos, foi titular e também aí foi capitão da seleção sul-americana. Então, é mais um reforço. As últimas temporadas dele, ele acabou sendo titular em grande parte da temporada. Ele tem 38 partidas jogadas, 24 como titular. Então, assim, é um jogador que vem jogando, apesar de muito, assim, de mais velho, enfim, mais experiente, mas também demonstra uma certa garra e eu acho que ele pode trazer um pouco de intensidade nesse elenco. Eu acho que esse elenco do Vasco é um elenco muito apático e acaba que ele pode trazer uma certa intensidade. Ele tem aquela característica meio de pitbull, lembra um pouco ali o estilo de jogo de guinha azul, um pouco. Aquela garra, enfim. Isso, às vezes, é importante para o elenco, para o elenco brigar e principalmente agora que o Vasco precisa de uma arrancada muito importante, muito necessária para que não possa cair. A gente, infelizmente, está brigando mais um ano aí para não cair. A gente não esperava isso, mas é isso. Enfim, eu queria saber, torcedor, a sua opinião. O que é que você acha de Gali Mendel? Comenta aqui para a gente a sua participação. É muito importante para o canal do Pedrosa. Bem, agora mais uma informação. Agora informação exclusiva aqui do canal do Pedrosa. Eu postei ontem o meu Twitter, por isso é tão importante que você siga a gente aqui nas nossas redes sociais. O meu Instagram e o meu Twitter estão tudo aqui na descrição. E a gente vai falar sobre a contratação de Lianco. Isso porque o Vasco teve outra reunião com o staff do jogador e a diretoria Cruz Maltina. Essa negociação voltou a esquentar, né? As conversas estão fluindo. Eu recebi de uma fonte do Vasco e acabei confirmando ali com pessoas do seu staff. E sim, o que foi me dito é que houveram-se reuniões agora, mais recentemente. Não sei dizer quando foi o dato ou algo do tipo, mas que aconteceu reunião. Já estava previsto que fosse acontecer essa reunião. E a negociação voltou aí a esquentar e, como foi dito para mim, as conversas estão fluindo. Vale salientar também que o Vasco tem concorrência. Mas a concorrência, o Vasco hoje está um passo à frente de todos. Isso porque o Vasco já tentou ter muito tempo o Zagueiro Lianco. Já foi, é desejo antigo do Vasco. E, além disso tudo, todas as negociações que chegaram não chegaram a ser negociações de fato. Foram apenas sondagens. Eu conversei com o seu empresário e ele disse que chegou a ser sondagens de equipe da Turquia, que provavelmente é o Galatasaray, e também de uma equipe da Itália. Mas não passou de sondagem, não foi nada demais. Foram apenas conversas. Assim como também tem o interesse aí do Corinthians, mas não passou muito do interesse. Não chegou a ter proposta oficial. Então, é uma negociação que o Vasco tem um passo à frente. E que pode sim ter um desfecho positivo em breve entre Vasco e Lianco. O Zagueiro aí, que estava no Southampton da Itália, estava jogando na Premier League. É um reforço importante, mais um Zagueiro, para deixar esse sistema defensivo mais sólido. E aí eu queria a sua opinião, torcedor. O que você acha? Quem deveria ser aí? Como você acha que deve ser esse elenco do Vasco? Quem você gostaria de ver como contratação? Outra informação aqui também, que eu consegui apurar, é que o Vasco, sim, está atrás de um camisa 9. O Vasco quer um camisa 9. O Vasco está à busca do mercado. O Vasco aciona, muitas vezes, alguns empresários, digamos assim, alguns players de mercado. E que acaba que o Vasco já acionou alguns deles. E aqui o que eu consegui apurar é que o Vasco, sim, está à procura de um centroavante. Então, em breve, deve surgir nomes aí de interesse do Vasco. E, além disso, também tem aí a negociação óbvia com o Lanzini, que é o camisa 10, seria o principal jogador do Vasco nessa janela, que o Vasco vai colocar e depositar todos os seus esforços para que tenha essa contratação. Sobre treinador, muita gente me pergunta, fala comigo. Confesso que não tenho grandes informações. O que eu tenho, que eu também coloquei no Twitter ontem, é que houve, sim, uma reunião entre o Johan Sporce, que é executivo da 777. Ele, Paulo Brax e Abel Braga se reuniram no CT Márcio Barbosa para definir os nomes, né? Quem seriam as prioridades, enfim, toda essa questão. O que eu consegui apurar é que, sim, tem cinco nomes. Não sei dizer quais são esses nomes, mas tem, sim, cinco nomes na lista do Vasco de possíveis treinadores e que o Vasco já está buscando, já está indo atrás de negociações. Confesso que eu também não sei muito bem o perfil. É ainda incógnita para mim, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Muito se falou sobre o Diego Aguirre, particularmente gostaria de vê-lo. Acho que é um técnico, assim, pragmático. Acho que o Vasco, particularmente, acho que o Vasco precisa de um técnico pragmático, de um treinador que ganhe pontos, que faça com que o time seja competitivo para que a gente tenha um aproveitamento bom e se livrar desse rebaixamento. Então é isso. Muito obrigado, torcedor Vascaíno, por assistir o vídeo até aqui. Sei que está sendo difícil para todo mundo, essa preocupação, essa angústia que é o Vasco. Mas, enfim, é isso. Trazendo informação aqui para você, como sempre, trabalhando nesse sábado de manhã. Peço a você, mais uma vez, para deixar o like, se não deixou o like aqui no vídeo. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Agradeço demais a sua audiência. Desejo a você um ótimo sábado, um ótimo final de semana. E acompanhe a gente a sempre, porque, quem sabe, não pode sair alguma notícia a gente trazer para você. Beleza? Desejo tudo de bom, valeu e tchau.